Bom dia meus amores, como vocês estão? Começando mais um vídeo neste canal e hoje eu decidi trazer vocês para a minha rotina da manhã. Não é um vlog, mas também vocês vão ver um pouquinho do meu dia e eu pretendo também gravar a minha rotina da noite. Eu acho bem legal esses vídeos e eu nunca trouxe para vocês aqui no canal. Então a primeira coisa que eu comecei fazendo foi arrumar a cama e agora eu vou beber um pouquinho de água porque São Paulo já amanhece com 30 graus. Vou tomar banho, depois tomar um cafezinho e basicamente isso que eu faço durante a manhã, me arrumo para começar a trabalhar bem disposta. E é isso. Se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like e um comentário para me incentivar cada vez mais trazer conteúdos para vocês. E fiquem com o vídeo. Inclusive, bebam água, tá gente? Muito importante se hidratar nesse calor. E fiquem com o vídeo. E fiquem com o vídeo. My heart, oh, yeah, yeah Me your love, yeah, yeah, yeah Outra tarefa que eu não abro mão É admirar essa vista logo cedinho Acabei de sair do banho E eu acho que eu estou falando pouquíssimo com vocês Mas de manhã, gente, eu não consigo falar muito Então me desculpem Eu acho que vai ficar no formato de filmizinho Esse não era o formato que eu queria entregar Porém eu acho que é o que vai ser entregue E agora eu vou pentear o meu cabelo Com essa escovinha aqui que eu estou amando Estou apaixonada E ela vem tipo com essa tampinha Eu acho que eu mostrei pra vocês em algum vídeo E aí você faz assim Pra tirar os cabelos que ficam presos aqui Nos dentes da escova E eu tô passando o olhinho Fazendo esse esqueminha de passar o óleo E pentear duas vezes ao dia Agora de manhã Antes de começar a trabalhar E à noite quando eu for deitar também Então o primeiro penteio E eu tô gostando muito Porque ela encaixa certinho na mão Olha só Esse fim de semana eu fiz Esse fim de semana É, na sexta Eu fiz a sobrancelha E eu tô gostando muito Da minha sobrancelha desse jeito Porque eu estou passando Serumzinho De óleo de rícino Estou amando Porque já percebi Que ela deu uma preenchida legal Tá até mais escurinha aí pra vocês E antes minha sobrancelha era bem clarinha Enfim Penteei o cabelo Ele fica assim E agora eu vou usar Este olhinho aqui Da Aquaflora Eu estou gostando muito De usar ele Eu uso dois pumps Em cada lado E o que o pessoal fala É muito verdade, né O cabelo fica outro Depois que você passa certinho O olhinho não pesa É só saber passar A quantidade que o seu cabelo precisa E ele fica lindão Durante o dia Se você colocar uma toca de cetim Então ele fica sem frizz O meu tá com frizz Porque eu simplesmente não sei Aonde eu coloquei a minha toca de cetim E eu gosto bastante de dormir com ela Porém no calor também não tá dando Queria dormir ontem Pra acordar bem bonita Pra gravar esse vídeo pra vocês Porém não rolou E aí fica assim Essa é a diferença Tá vendo? Eu gosto muito quando meu cabelo fica assim É... Meio que um angulado aqui nas pontas Fica bem natural E é bem... Todo mundo acha que meu cabelo é liso e natural Achei isso até engraçado Mas não Meu cabelo é cacheadinho Esse arzinho natural de liso É que eu gosto de fazer com a chapinha Eu faço uns cachinhos nas pontas E quando eles vão caindo Eles ficam assim Onduladinhos E skincare eu fiz no banho Porque eu estou tomando banho Com água geladinha Esperando pra fazer tudo de uma vez Só fiz a limpeza com o sabonete da Salve Que vocês já estão cansadas de ver por aqui Ele tá acabando Então eu vou trocar o sabonete Experimentar um bom O café da manhã é indispensável Porém eu estou tentando comer menos pão Então fiz só metade Cortei uma laranja E o cafezinho com leite é de Já me troquei E agora vamos fazer uma make rapidinho aqui Bem rápida mesmo Porque Nesse calor vai derreter bem rápido Então Nem adianta passar muita coisa Sabe? Enfim, gente A minha colação de grau Já tem data Eu não sei se vocês vão lembrar Mas Em dezembro do ano passado Eu falei pra vocês Que Era o meu último semestre E que eu tinha passado E vai ser agora em abril Estou muito empolgada Quero começar a procurar os vestidos O quanto antes Eu vou ver Porque Segunda Normalmente A rotatividade de atendimento É bem assim Média Sabe? Tem alguns horários Que tem muitos E tem horários Que quase não tem nada Então Estou pensando Em, por exemplo Pegar a minha hora de almoço Se minha mãe já estiver em casa Porque ela teve compromissos na rua A gente pegar E já começar a procurar os vestidos E enfim Já tem data E eu já estou ansiosa Para começar uma outra graduação Eu sou do time De pessoas que Assim Não quer ficar parada Porque se eu fico parada Gente Eu me rendo muito fácil Ao celular Tipo assim Ficar de preguiça Então eu quero estudar Então eu quero estudar mesmo Quero Quero fazer uma pós Quero assim Manter meu corpo ativo Eu já não estou indo mais para a academia Inclusive para o Etone hoje Que eu queria muito Que a gente começasse beat tênis Porém Eu não sei se é só aqui em São Paulo Mas gente Beat tênis está muito caro Assim Uma faixa de 600 reais Para você treinar Uma vez por só Tipo assim Se fosse um pacote Meu e dele 600 reais Estava super ok Sabe 300 reais de cada Ainda assim Um pouco salgado Mas é uma coisa Que a gente quer muito fazer Então Ok É pagável Agora 600 reais De cada um 1.200 reais Pensando que a gente está economizando Que a gente Tem planos Fica muito fora Então Estou vendo alguma coisa Que a gente pode fazer Que a gente pode fazer juntos Porque ele também mora Um pouco longe E aí É Isso meio que limita Um pouco As nossas condições De fazer Treininhos De casal Que eu acho Muito legal Acho incrível Quem consegue treinar junto Com o namorado Com o marido Queria muito Poder fazer isso Eu queria muito Começar A minha pós Pra não ficar Nisso Sabe Tipo assim Eu não estou estudando Eu não estou Me exercitando Como eu deveria Tipo Eu corro Algumas vezes Aqui no condomínio E tal Porque tem uma pista Pra correr Aqui Porém Não é a mesma coisa De você estar fazendo Uma musculação E eu me sinto Muito desmotivada Quando eu faço Musculação Sozinha Ou seja Eu tenho que ser Eu tenho que ser Acompanhada Por um personal Por uma amiga Não sei E tudo isso Se for com o personal Encarece muito mais A coisa Que já é cara É Então Eu me sinto Meio que num beco Sem saída Eu queria muito treinar Com o Hétimo Porque ele me incentiva Demais Então eu queria muito Voltar a treinar Mas eu me sinto Muito desmotivada Ainda sozinha Eu sinto que as pessoas Estão olhando pra mim E é isso É uma paranoia É uma paranoia que eu tenho Eu acho que Eu conversei com algumas amigas minhas Elas também tem essas paranoias Só que ninguém mora Perto Colocar um hidratante Os meus carméis estão sofrendo No escalão Estão ficando aguados Enfim, né Basicamente Essa é a minha conversa Então basicamente é isso Sabe A gente quer fazer as coisas Porém Não tá dando Não tá rolando E A gente precisa se cuidar Mais Creio eu, sabe Eu sinto que eu preciso Me cuidar mais Não só Estético Mas Saúde mesmo Sabe Escolhi essa blusinha Hoje Olha que linda Achei um charlo E Enfim, né Eu fiz umas comprinhas Na Shein, gente E eu falei pra vocês, né Que tava, tipo assim Bem complicado Comprar na Shein E tal E eu não tinha comprado ainda Desde quando começou Todas Essa Toda essa questão E Hoje eu já recebi Um e-mail Informando que minhas Compras vão atrasar Quanto elas vão atrasar Não sei É Eu não cheguei a ver O prazo que eles colocaram Acho que nem prazo Eles colocaram E já vou ligar O celular E já vou ligar o celular No notebook Pra começar o dia Que eu acho que já tá na hora Que aí eu vou me organizando Antes de responder o pessoal Antes de começar a fazer o orçamento Consigo organizar legal Meu dia Ainda tenho que organizar o planner Mas vocês vão acompanhar Essa minha rotina da manhã Não passo rímel Não passo nada Eu só passo isso aqui Tá ótimo Porque às vezes Pode ser que eu tenha que sair Então eu já tô pronta Então eu só tiro essa presilinha Tô pronta E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.